Hey guys, what's up? Aqui é o Romero Massena da English Experience E mais uma vez eu trago aí um conteúdo que normalmente gera dúvidas nos alunos Que é em relação aos adjetivos comparativos e aos adjetivos superlativos Mas antes de eu prosseguir, eu já preciso pedir a você aqui para deixar seu joinha nesse vídeo E se você não está inscrito no canal, aproveita e se inscreva aí Que aí eu fico mais animado e vou gravar mais vídeos e preparar mais aulas para vocês Ok? Estou contando com vocês, hein? Mas vamos lá Os adjetivos em português não são difíceis, né? Até porque a gente cresceu falando, então ficou algo natural para a gente Mas quando a gente vai estudar o inglês, gera algumas dúvidas Por exemplo, eu sou o mais alto da sala Ou eu sou mais baixo que fulano Em português é muito simples isso Mas no inglês, os adjetivos sofrem algumas alterações Então às vezes ele vai ganhar um ER Por exemplo, I am taller than fulano Eu sou mais alto que fulano O adjetivo é tall, que é alto Mas por que ele ganhou esse ER no final? E por que algumas vezes ele ganha a palavra more? Ao invés de você ganhar, ao invés dele ganhar o ER Por exemplo, I am more polite than fulano Eu sou mais educado do que fulano Então por que isso acontece? Quando que isso acontece? A mesma coisa com os adjetivos superlativos I am the tallest Eu sou o mais alto da sala, por exemplo Então, nessa aula aqui eu preparei super conteúdo muito bacana Para realmente explicar quando acontece isso Como acontece, por que acontece E principalmente exercícios e atividades interativas Em que você vai poder dar pausa no vídeo Pensar um pouquinho, responder no seu caderno Onde você quiser responder E aí logo em seguida eu vou dar a resposta E vou explicar o por que foi usado Então essa é uma forma de você fixar o conteúdo De você acelerar o seu aprendizado Então eu vou sair aqui dessa tela grande Vou para uma tela pequenininha Porque você vai ter acesso a um quadro Alguns slides para poder te ajudar na fixação do conteúdo Eu espero que você goste Se ficar com alguma dúvida Coloca aí nos comentários qual dúvida você teve Sobre esse conteúdo que eu explico E mais uma vez, lembre-se de não se esquecer De se lembrar, de se inscrever no canal E deixar seu joinha aqui no vídeo, ok? That's it Então aqui gente Eu primeiro trouxe essas frases aqui Para poder contextualizar The desert is drier than Africa Então o deserto é mais seco do que na África Do que a África E aí a outra pessoa responde Guys, please stop talking about desert Então guys, pessoal Para de conversar sobre desertos O que eu quero que você perceba aqui nesse exemplo The desert is drier Dryer Então o adjetivo aqui é dry Que é seco, né? Então quando eu estou falando Dryer Eu estou falando que é mais seco Então a ideia do comparativo É sempre você falar mais alguma coisa Então, por exemplo Fulano é mais bonito do que ciclano Então, Ronério é mais bonito do que Marcelo Exemplo Luana é mais inteligente do que Luciana Entende? Então é quando eu estou fazendo essa comparação direta Uma pessoa com uma outra pessoa Mas você pode também comparar objetos Você pode comparar cidade, país Enfim Tudo que você puder comparar uma coisa com a outra Usando adjetivo Aplica-se essa regra aqui que eu vou te ensinar E aí eu trouxe aqui essa tabela Tá vendo? Olha, eu tenho short adjectives Então adjetivos pequenos Adjectives finalizados Terminados em uma consoante mais o Y Que é uma outra regra E depois eu tenho os adjetivos longos O que você precisa observar Sempre É que eu vou usar a estrutura More Mais o adjetivo Mais o than Então, exemplo Ronério Is more Handsome Handsome Than Felipe Por exemplo Ronério é mais bonito do que o Felipe Aqui eu observo a estrutura Eu tenho o more E tenho o handsome Que aqui no caso é a minha estrutura É o que eu uso para poder comparar A palavra more Que é o mais Depois o adjetivo E eu tenho que ter esse damn Aqui também, tá gente? Que é o do que? O Ronério é mais bonito Que o Felipe Então esse damn Sempre tem que estar nessa estrutura Vamos dar uma olhadinha aqui nas regras Então assim De forma geral A regra é o seguinte Quando o adjetivo for pequeno Por exemplo O adjetivo slow Ele é um adjetivo pequeno Nesse caso Eu só preciso acrescentar o er Então slower Slower Então é mais devagar Ó o outro exemplo Warm Warm Que é quente É aquecido, né? Eu acrescento o er também Então fica warmer Right? Então olha aqui como é que ficou Slower than Warmer than E aí lembrando Sempre tem que ver o damn Depois, né? Aí depois eu tenho Os adjetivos terminados Em e Então, ó Large Nice Eles são adjetivos regulares Eles são terminados em e Por esse motivo Basta eu acrescentar o er Como ele já é terminado em e Memoriza mais ou menos isso Como ele já tem um ezinho no final Não tem necessidade de eu colocar um outro er Duplicar esse er Então eu só acrescento o er Então é larger Nicer E aí tem os adjetivos Terminados em consoante Por exemplo Them E o hot Eles são curtos Short adjectives São adjetivos curtos Eles são curtos Eles são terminados em uma consoante No caso o n no them E o t no hot E antes dele vem uma vogal Por esse motivo O que eu faço? Qual que é a regra? Eu dobro a consoante A consoante aqui Não é o n Então eu dobro esse n E aí sim eu coloco o er Então fica Thinner O hot A mesma coisa Ele é curto Terminou em consoante E antes dele vem uma vogal Eu dobro a consoante E acrescento o er Então fica hotter Ok? Então essa é a regrinha Para adjetivos curtos E aí eu tenho os adjetivos Que também são curtos E eles são terminados em consoante Mais o y Por exemplo Funny Funny Ele é terminado em uma consoante Ele é terminado em uma consoante Que é o n E tem o y nele ainda Tá? Então por exemplo Have Have é a mesma coisa São adjetivos terminados em y E antes do y Vem um outro consoante O que eu faço? O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tiro esse y O y sai E acrescento ier Então ao invés de ficar funny Fica funnier Have Então fica heavier Então o que você pode perceber é o seguinte Nessa regra ela diz o que? Adjetivos pequenos Terminados em y E antes desse y Vem uma consoante Eu tiro o y E acrescento ier E aí a gente tem a regra Para adjetivos longos Adjetivos grandes São adjetivos com duas ou mais sílabas Por exemplo Beautiful Interesting Handsome Que eu dei o exemplo anteriormente Esses são adjetivos que a gente considera grandes Por esse motivo Eu não vou juntar ele Igual o nice Que vira nicer Large Que vira larger Ele não vai sofrer essa Ele não vai ser mesclado A essa outra Ao more Então o more Ele continua separado Então se eu quero falar aqui por exemplo This TV show Is more interesting Than that Então esse programa de TV É mais interessante do que aquele Então aqui como é um adjetivo grande Interesting Eu vou deixar o more aqui na frase Eu não vou juntar Porque na verdade Esse er Esse er Esse er É a representação do more O more ele está ali Sendo representado Quando eu acrescento ele ao adjetivo Mas nesse caso Como o adjetivo é grande Eu não vou juntar o more com ele O more tem que ficar separadinho Então This TV show is more interesting Isso é algo importante E aí lembrando sempre gente Que sempre tem que ter o them Depois Está vendo Slower them Warmer them Larger them Sempre vai estar aí Alright Watch out With some two syllable adjectives Então com algumas sílabas Que tem duas Com algumas palavras Que tem duas sílabas O adjetivo longo e o curto Pode ser usados corretamente Então por exemplo Common Eu posso usar tanto More common than Ou commoner As duas formas estão corretas Mas não são todas São algumas exceções Então aqui é só Está o exemplo do common Enfim Gente Então vamos praticar um pouquinho Ah não Eu ainda tenho os irregulares Aqui Esses aí Esses aí que eu expliquei para você São os adjetivos regulados Ou seja, que você aplica a regra E eu tenho três adjetivos Que são irregulares Mas é muito simples eles Quer ver? São adjetivos que a gente usa de verdade É o adjetivo good Que é bom O bad Que é o ruim E o far Que é o longe Distante Então como que é a forma comparativa Desses adjetivos? O good Ele é o better Ele é o better O bad É o worse E o far É o father Ou further Então por exemplo I am better Than you Eu sou melhor Do que você You seem worse Than Marcelo Você canta pior Do que o Marcelo Então observa aqui O better O worse São os adjetivos comparativos Comparando E observa sempre o them Aqui na frase Tá bom? Isso aqui é bem simples Ó Compreend-se the real Quando um adjetivo comparativo Vai entre duas pessoas Ou coisas Nós escrevemos o them Depois do adjetivo É o que eu tô falando Como eu tô comparando um com o outro Eu tenho que colocar o them Aí Watch out Some adjectives are irregular You need to learn them Então alguns adjetivos são irregulares Aí não tem jeito Você precisa memorizar eles Porque aí não aplica a regra Beleza? Vamos praticar um pouquinho então Esse é aquele momento Em que você vai copiar essas frases Vai buscar responder do jeito que você acha que é E aí então a gente volta aqui Pra poder Você conferir qual foi a resposta Se tá certa ou não Então vamos lá Ó O exemplo, né Eu acho que a Jennifer Lawrence É mais bonita do que a Watson Como é um adjetivo grande É o beautiful E aí eu não vou juntar ele Então vai ficar more beautiful mesmo Não vai sofrer alteração Depois Number one New York is alguma coisa than Paris O adjetivo é large Large Qual que é a regra para o adjetivo curto? Eu acrescento o ER Mas ele é terminado em E Então por esse motivo Eu só vou acrescentar o ER New York is larger than Então Nova York é maior do que Paris Number two Calling is Alguma coisa At sports than me Então aqui o adjetivo é o good A gente sabe que o good é um adjetivo irregular Como é que fica ele? Better Better Então calling é melhor nos esportes do que eu Number three The Empire State Building is Alguma coisa high Então o adjetivo é high O high é um adjetivo curto E a gente pode aplicar a regra nele Então fica higher Mais alto do que a Torre Eiffel Number four David runs Alguma coisa than Eric O adjetivo aqui é fast Ele é um adjetivo curto também E a gente aplica a regra nele Então fica faster Então David corre mais rápido que Eric Number five Alicia is Alguma coisa than her brother Então o adjetivo é quiet Quiet Então por esse motivo ele é um adjetivo regular Como é que fica? Quieter Ok? Mais quieta Mais calada Enfim Number six The white bag is Alguma coisa Expensive Então o adjetivo é expensive O adjetivo expensive é um adjetivo longo Então por isso ele não vai ser mesclado more Então eu tenho que falar separado It's more expensive Depois number seven My room Alguma coisa Clean Então o adjetivo aqui é o clean Que é limpo É um adjetivo regular Curto Então basta acrescentar ER Cleaner Meu quarto é mais limpo do que o seu Ok? Aqui eu quero trazer também pra você Uma outra forma de comparar Que é comparando pra menos A gente comparou pra mais Eu sou mais do que você Fulano é mais do que Beltrano Enfim Aqui eu vou comparar less Que é pior Ou é menos Então olha aqui o exemplo Zach is less talented than Ru Rose Então o Zach é menos talentoso do que você Rose Ok? E aí ela fala But I can't sing in front of people Mas eu não consigo cantar na frente das pessoas Então esse less Nada mais é do que você comparar pra menos Ó O celular A cell phone is less expensive than an iPad Então o celular é menos caro do que um iPad Observe a estrutura aqui Ao invés de eu falar o more Eu tô usando o less Só que o them continua aqui na frase Cats are less intelligent than people Então os gatos são menos inteligentes do que as pessoas Ó Complete the rule We use less before the adjective Nós usamos o less antes do adjetivo Less than means the same as not as Isso aqui é uma coisinha que a gente vai ver ainda Tá bom? Bem, vamos praticar um pouquinho então? Então essa é aquela hora Você dá a pausa Busca responder aí Como você acha que é E depois volta da play pra poder conferir Então imagina que você fez isso Vamos continuar nossa aula aqui ó History is less than interesting than geography Observe o seguinte Eu tenho as frases Os adjetivos né Aqui no box E eu tenho as frases prontas O que você vai precisar é colocar o less Escolher o adjetivo que vai fazer sentido na frase E então lembrar de usar o them também Porque eu tô comparando Então é menos que Ó O number one A mouse is Um rato é alguma coisa que um elefante Qual desses adjetivos cabem melhor? Às vezes cabe um, cabe outro Mas aí quando você vai respondendo Você vai ver que tem frases que só cabem um Vamos ver como é que fica esse daqui então Less heavy É menos pesado do que um elefante Então um rato é menos pesado que um elefante E aqui sabe o que é o legal gente? O less vai ser sempre less Você nunca vai juntar ele Igual o more Quando o adjetivo é curto A gente não fala Ao invés de falar more nice A gente fala nicer Então aqui não Independente do adjetivo Você sempre vai usar o less Number two Lorraine is Alguma coisa que Emily Emily is always nice to everyone Então o que cabe melhor aí? Como eu tô falando de Que é legal Com todo mundo Provavelmente é amigável É o friendly Então vamos ver como é que fica Lorraine is less friendly than Emily Então Lorraine é menos amigável Do que a Emily Então a bike Is alguma coisa car Então uma bicicleta É menos do que um carro O que será que cabe melhor? O expensive É menos caro do que um carro Number four Lion Lion Hemsworth Is alguma coisa Jennifer Lawrence Então aqui eu tô comparando O lion com a Jennifer Provavelmente é famoso Os dois são famosos Então Less famous than Então menos famosos que a Jennifer Number five A rabbit Is alguma coisa Lion Então Dangerous Então um coelho É menos perigoso Do que um leão Number six Junk food Is Então Comidas prontas Comidas Esses lixos que a gente come Salgados Essas coisas assim Junk food Que é como a gente chama elas É alguma coisa que Fruit and vegetables Eu tenho aqui a palavra healthy Que é Saudável Então provavelmente é isso Junk food is less healthy Than Fruit and vegetables É menos saudável Do que Frutas e vegetais Number seven English Is alguma coisa Que O árabe Então o único que falta aqui É o difficult Que foi o único que a gente não usou Então Inglês é menos difícil Do que o árabe Tem gente que concorda com isso Mas Eu acho que é bem mais fácil mesmo Do que o árabe Gente Então vamos lá Superlativo Adjetivos superlativos A forma regular Então olha aqui Eu trouxe só para contextualizar Rosie Is that you? Rosie É você É você Os meninos estão perguntando Se a menina é a Rosie Porque ela está diferente É você E aí ela responde O rapazinho ainda Fala o outro rapaz You're the most beautiful girl Here tonight Então aqui o que eu quero que você observa É essa estrutura aqui You're You're the most beautiful A mais bonita Então a estrutura aqui é o The most E o adjetivo Ele ficou na sua forma Ele não sofreu alteração Porque a regra aqui do superlativo É a mesma regra do comparativo Ou seja Quando o adjetivo é grande Você não junta O O O elemento de comparação Que no caso é o The most Você só junta ele Na palavra do adjetivo Quando ele é pequeno Mas eu vou explicar isso Para você aqui O que eu quero que você observa Inicialmente Porque qual que é a diferença Do comparativo Para o superlativo O superlativo Eu estou falando que Alguém ou alguma coisa É o mais De tudo Por exemplo Eu sou o mais alto Da minha sala Eu sou o homem mais alto Do mundo Enfim Eu estou comparando A um grupo Eu estou especificando Esse grupo Já o comparativo Que foi o que a gente Aprendeu na aula anterior Eu faço uma comparação Direta Então esse celular É mais caro Do que esse celular Eu não estou falando Que esse celular É o mais caro De todos os celulares Quando eu faço Comparação O comparativo Que foi o que a gente Aprendeu na aula anterior Eu comparo com uma outra coisa Uma outra pessoa De forma direta Já o superlativo Não Eu estou comparando Que aquilo É melhor Ou é maior É mais Do que todos Os outros Pertencentes a um grupo Aí esse grupo Pode ser um grupo De sala de aula As cidades Do Brasil De todos os países De todos os planetas Do universo Enfim Vai depender Do que você está comparando Eu sei No superlativo Que é o tema Dessa aula Eu faço uma comparação A um grupo Então ele é o mais Daquele grupo Nesse caso aqui Quando ele falou You are the most beautiful girl Here tonight Eu estou falando Que ela é a garota Mais bonita ali Naquela noite Então do grupo Das meninas Que estão ali Nesse show Que eles vão apresentar Ela é a mais bonita Então eu coloquei ela Como a mais Daquele grupo Agora o importante Que você já sabe Como usar É você observar As regrinhas Porque eu tenho Os adjetivos curtos Os adjetivos longos E como você usar Essa estrutura O que você precisa Observar Você sempre vai usar O D D É alguma coisa É O mais bonito A mais inteligente Então eu tenho que Sempre usar esse D Mais o adjetivo Tá vendo Mais o EST Então a regra geral É você acrescentar O EST Então o adjetivo É tall Ele vai ficar Tallest Na verdade Ele ganha o D The tallest O mais alto Nice Ele ganha o ST Porque é aquela Mesma regrinha Nice É terminada em E Então ele vai ficar The nicest Eu só vou acrescentar O EST Tá gente Deixa eu marcar aqui Pra você Aqui Tall Ele Opa Tall Depois Eu tenho O adjetivo Terminado em SED Ele é um adjetivo Curto Terminado em Consoante E antes dele Vem uma vogal E aí nesse caso Eu dobro A consoante No caso A consoante Aqui é o D Então eu dobro Esse D E acrescento EST Então essa regra Como que eu aplico ela? Então memoriza aí Adjetivos curtos Terminados em Uma consoante E antes dessa consoante Vem uma vogal No caso aqui O SET Ele é terminado em D E antes dele Vem a vogal A E aí por isso Eu dobro a última consoante Que no caso é o D E aí sim Acrescento O EST Essa regra é muito simples Não tem muito mistério não Tá? Depois eu tenho o HAP Então adjetivos Que são terminados Em Y Então HAP é terminado Em Y E antes desse Y Vem uma consoante Que no caso é o P Eu tiro o Y E acrescento IST IST Deixa eu marcar aqui Então fica The HAPIST Cadê? Aqui embaixo The HAPIST Alright? Então essas são as regras Para os adjetivos curtos De forma geral Eu acrescento EST Quando ele é terminado Em E Eu acrescento Só o EST Quando ele é terminado Em uma consoante E antes desse consoante Vem uma vogal Eu dobro a consoante E acrescento EST Quando ele é terminado Em Y E antes do Y Vem uma consoante Eu tiro o Y Acrescento em EST Agora quando o adjetivo É grande Por exemplo Very Important Beautiful Handsome Expensive Eu não vou colocar Essa terminação Eu não vou mesclar Essa terminação Então vai ficar como? The most beautiful And the most interesting Então esses são adjetivos longos Por isso que eu tenho que deixar o most aí separado Eu não vou mesclar ele junto com o adjetivo Isso é algo importante Watch out Some two-sided adjectives follow the same rules As short adjectives Então Alguns adjetivos pequenos de duas sílabas Seguem as mesmas regras Dos adjetivos curtos Então Aqui são algumas exceções à regra Por exemplo Cleaver Fica the cleaverest E aí não tem jeito Você precisa ir conhecendo Observando quando que é Mas são pouquinhos Mas eu só trouxe como Informação mesmo Para você ficar ligado Nessa situação E aí Obviamente A gente tem os adjetivos irregulares O rapazinho pergunta Who's playing? Quem está tocando? E aí ele fala The misfits They're the best bands So far São as melhores bandas De longe Assim Então The best Aqui no caso O adjetivo irregular É o the best Note o seguinte Esses são os adjetivos irregulares Good Bad Far São os mesmos do comparativo E aí eles têm a sua forma própria Quando eu vou comparar Vou usar o The best The worst The furthest Ou the farthest Então eles são irregulares Ou seja Não tem a regra Não se aplica Ele tem a sua forma básica Think Complete the rules Nós usamos o comparativo Para comparar duas pessoas Ou coisas Nós usamos o superlativo Para comparar alguma coisa Com mais do que duas pessoas Ou duas coisas Ou seja Quando você usa o superlativo Quando você quer comparar Com um grupo específico E esse grupo é composto Com mais de três pessoas Ou coisas Watch out Some adjectives are irregular You need to learn them É o que a gente acabou de ver Alguns adjetivos são irregulares E aí você precisa conhecer eles Gente Então vamos lá Essa é a hora que você precisa Dar pausa no vídeo Copiar todas essas frases Buscar responder com o que você acha Que é o certo E aí então Voltar a dar play Para você poder conferir Beleza? Então aqui já está feito o primeiro O adjetivo era ugly Ugly Ele é um adjetivo regular E aí ficou ugliest Ele terminou em Y E aí precedido esse Y Vinha uma consoante com a L Então ele perdeu o Y E ganhou o I, S, T Ó, number one Meu tio Frank É alguma coisa funny Então O adjetivo aqui é funny O funny é um adjetivo regular Terminado em Y Precisa de uma outra consoante Então como é que fica? The funnest Ele perdeu o Y E acrescentou o I, S, T Ok? Number two São Paulo é crowded Crowded é lotado Sabe quando tem muita gente? A gente fala que é crowded Tá lotado Nesse caso aqui está com o sentido de que é a cidade mais povoada A cidade com mais habitantes na América do Sul Tá? Então como é que fica isso? Crowded Ele é um adjetivo grande, né? Crowded É um adjetivo grande Então ele não vai mesclar o the most Então fica the most crowded Ele ficou na sua forma base Não sofreu nenhum tipo de alteração por ser um adjetivo longo Number three Beth Beth é alguma coisa Good O good a gente sabe que ele é um adjetivo irregular, né? Ele tem sua forma própria Como é que fica isso então? Beth is the best Então a Beth é a melhor estudante da sala Number four Buenos Aires is alguma coisa interesting, né? Então interesting é um adjetivo longo também, né? Então ele não vai ser mesclado Então fica the most interesting Number five Lucia is alguma coisa nice, né? Então nice ele é um adjetivo Curto terminado em E Por isso eu só acrescento o ST Is the nicest Number six I am é alguma coisa bad O bad é um adjetivo irregular Como é que ele fica na sua forma irregular? Worst Worst Number seven Grand Tourist Santiago É alguma coisa tall Tall é um adjetivo curto A gente aplica aquela regra Então fica como the tallest O edifício mais alto na América do Sul Gente, então é isso Assim, adjetivo não tem segredo Não tem mistério A regra é muito baixa Se você aprendeu no comparativo A regra é basicamente a mesma coisa A diferença que você vai ter o de ali Que é o de alguma coisa Ou mais alguma coisa Em relação ao adjetivo É basicamente isso Então o que você precisa fazer É baixar o PDF Baixar o MP3 Praticar Estudar do jeitinho Que eu estou ensinando aqui para vocês E aí se você ficar na dúvida Assiste a aula de novo Se ainda assim ficar na dúvida Coloca nos comentários aqui Que eu tiro a sua dúvida Alright? So, see you Bye bye